A Força Aérea Brasileira divulgou hoje o relatório final da investigação do acidente com a aeronave que caiu em agosto de 2014 e matou sete pessoas, entre elas o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. A análise do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, identificou a altitude, a desorientação, a indisciplina de voo e as condições meteorológicas como fatores que contribuíram para o acidente. Segundo a FAB, foram descartadas hipóteses como fogo na aeronave e colisão em voo. Durante as comunicações, não houve qualquer chamada da tripulação que representasse uma condição de emergência.